Você está afim da minha filha? O quê? É mentira? O quê? É mentira? É loucura! Jim Carrey, na comédia mais esperada do ano. Eu gosto muito! Ela vai ficar feliz de ver que você fez tudo para achá-la. Seja quem foi, espere. Que é seu papai. É meu pai que já morreu. Ela me deixou na espera. Debbie Lloyd, 2, 13 de novembro nos cinemas.